Assim, uma engraçada, né, que ano passado, que assim, Flamengo tava sem ganhar no São Paulo há muito tempo, né, acho que era quase 4 anos, no Morumbi era, tipo, 11 anos, né, e nem o Jorge Jesus ganhou de São Paulo, pra todas as vezes, se não me engano, então era um negócio que tava já, nossa, que inferno São Paulo, né, e aí o início da temporada do São Paulo no passado foi muito bom, né, foi, a Terracopla do Brasil, tava bem, o Campeonato Baulista foi bem, e com o Crespo, né, e tal, e eu ficava falando, caraca, a gente tomar a pauta do São Paulo, São Paulo na pindaíba, quando o São Paulo, bem desse jeito, a gente vai tomar uma surra, né, e aí teve que o Campeonato Baulista ganhou, o Daniel Alves jogando bem lá e tal, até, né, onde que desandou aí, porque o time, tudo bem, o Daniel Alves saiu, vai ser muito depois, e, cara, se você for ver no papel ali, o time é bom, o Crespo é bom também, na sua visão, assim, o que desandou? Eu tenho uma teoria, que é o principal problema do São Paulo, é assim, o São Paulo é um ambiente, é, viciado e sem cobrança, no São Paulo, o cara vem jogar no São Paulo, ele fica gordo, gordo, o Éder, que eu chamo o jogador do São Paulo que tá... O Éder ainda tá aí ou já foi? Tá, tô devendo pra ele, ele não vai sair, o que é o apelido dele de Shader, que ele tá com a barriga maior que a minha, o cara chegou faz um ano, ele não entrou em forma, velho, então assim, peraí, ninguém chegou pro cara e falou assim, ó, Shader, filho, 600 pau por mês, você não entrou em forma ainda, você tá gordo, ninguém chega pro cara e faz isso, O São Paulo, na época, no ano retrasado, na época, antes do Diniz chegar, tinha um campeonato de futimesa, o São Paulo perdia um clássico, na segunda-feira tava todo mundo jogando futimesa, e eu descobri, falei, meu, cara, vamos fazer um campeonato, chama FIFA aí, vamos fazer, ninguém vai perder, o São Paulo não perde, Nenê, Diego Souza, campeões do futimesa, não tem cobrança, não tem cobrança, então assim, o São Paulo perdeu, a gente fica aqui até domingo, eu fico dando exemplo de falta de cobrança, o São Paulo perdeu, foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores, com falhas do Volpi, na Libertadores e Copa do Brasil, o diretor de futebol deu uma entrevista e falou assim, não precisamos de goleiro, temos um excelente goleiro aqui, que chama Thiago Volpi, se eu sou um dos maiores salários do São Paulo, que é o Thiago Volpi, ou sou meu chefe e fala isso, você acha que eu tô preocupado? Não, foda-se, foda-se, não tô preocupado, o São Paulo ganhou o Campeonato Paulista, primeiro ganhou o Campeonato Paulista, que pra mim, independente do tamanho do Campeonato, é o Campeonato Estadual mais difícil do que tem no país, tem três campeões no mundo no Campeonato Paulista, o São Paulo ganhou o Campeonato Paulista, primeiro jogo, e essa é a estreia no Campeonato Brasileiro, entrevista com o Crespo, Crespo, São Paulo, campeão paulista, um dos favoritos ao título, o que é que você... Ele falou, não, 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 favorito não, nós vamos entrar pra brigar, e eu tô em casa vendo a coletiva, eu falei, peraí, quem vai entrar pra brigar é o Cuiabá, quem vai entrar pra brigar é o América, como que o São Paulo não vai entrar pra ser campeão, caralho, foi campeão do Campeonato Estadual mais difícil, o treinador fala isso, você imagina o Reinaldo na casa dele tomando cerveja e falando, pô, meu treinador falou, nós vamos brigar, eu não tô nem aí, eu vou brigar, então eu vou brigar, e eu acho que o que aconteceu no São Paulo foi o seguinte, por que que ganhou o Campeonato Paulista? Com todos os méritos, foi um campeonato, ganhou bem, todos os méritos, por que? Naquele ano mudou a gestão, o Cazares chegou, eles perderam o Campeonato Brasileiro no mais ganho da história, o mesmo grupo, tirando três jogadores, o mesmo grupo perdeu o Campeonato Brasileiro no mais ganho da história, por motivos parecidos, chegou a direção nova e chegou o treinador novo, o Crespo, os caras, peraí, olha, gente, vamos ter que se coçar agora, o Argentino chegou, história no futebol, não é o Diniz, o Diniz tem história onde no futebol? Ah, mas ele jogou no Flamengo, daí, a gente tava falando, o Chimbica jogou no Flamengo, o Zé Coelho, não é jogar, olha a história do Crespo no futebol, e olha a história do Diniz no futebol, olha quem é um e quem é outro, vamos ter que se coçar, gente, vamos ter que correr aí, vamos jogar, vamos ganhar, vamos, ganhou, beleza, aí, você imagina o que? Qualquer clube do mundo, porra, eu quero mais, agora eu quero título, aí começa, deve salário aqui, aí essa gestão nova não cumpriu o acordo feito com a gestão passada, amigão, aqui não tem cobrança, é aqui, ó, vamos levar do jeito que der, Campeonato Brasileiro empurrado com a barriga, Copa do Brasil, pô, semifinal, vai ter que pegar o Atlético, vai ter, ih, não, deixa quieto, olha o jeito que o São Paulo perdeu os dois jogos, Palmeiras, tem que a Flamengo, Libertadores, ih, deixa quieto, porque não tem cobrança, não acontece nada, os caras foram eliminados, o diretor falou, não, o time é muito bom, parabéns, o goleiro é ótimo, não tem cobrança.